Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de religião, tá bom? Então, dando continuidade aos nossos cronogramas de conteúdos, hoje será uma revisão da aula passada sobre místico e espiritualidade. Hoje, trabalhamos a semana passada o conceito, suas principais características e, independentemente de pertencer a uma religião, todos nós percebemos a questão do místico no nosso cotidiano. Isso aí é fato. Para quem está chegando agora, prazer, sou o professor Marcos e para quem já estava aqui há muito tempo, muito bem, continue, porque o caminho é esse, tá bom, galera? Então, vamos lá para a nossa aula de religião, tranquilo? Antes de mais nada, a nossa mensagem, que já é de costume, já é tradição de nossa aula, o sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia a dia. Então, é a soma de pequenos esforços, é a soma das nossas atitudes, dos nossos comportamentos em sociedade, o modo de você pensar, de você sentir, de você respeitar o outro é que vai fazer com que o sucesso se aproveite a cada dia mais e mais, tá bom? Então, lembre que o sucesso, ele é resultado, sim, dos pequenos esforços. Às vezes, você não precisa fazer algo gigantesco para ter uma representação ou algo do tipo. O modo de como você age no seu dia a dia, a sua essência, é que vai levar você ao sucesso e, automaticamente, a grandes conquistas, tá, pessoal? Então, vamos lá aos materiais que vocês sabem, né? Que é o caderno, lápis, borracha e caneta. Lembrando que vocês têm que estar copiando a atividade que está no final dessa aula, na verdade, no meio da aula, no seu caderno. Em seguida, tirar foto e encaminhar para o seu professor de religião, né? Como uma forma de dizer, assim, olha, professor, estou assistindo a videoaula, anote o meu nome aí, tudo certinho. Tranquilo, pessoal? Do mais, espero que vocês gostem da aula de hoje, que foi preparada com carinho. E vocês já sabem também que a aula de revisão, ela sempre tem um tempo menor do que a aula, de fato, quando o conteúdo é aplicado mesmo, de forma detalhada. Então, a aula é didática, a aula é objetiva. Eu espero que vocês estejam compreendendo. E quando vocês tiverem dúvida, aqui está o meu e-mail, aqui, na verdade, para que vocês possam estar enviando, e eu podendo, de alguma forma, estar solucionando as dúvidas e os questionamentos de vocês. Caso vocês não queiram enviar para mim, vocês podem também compartilhar a dúvida de vocês com os seus professores de religião. Tranquilo? Que eles estarão à disposição de vocês dentro da aula de religião. Ok? Então, se sua aula é na segunda-feira de religião, dentro daquela aula, você terá, o professor, a sua disponibilidade para tirar dúvidas, inclusive responder as perguntas que estão aqui, que eu já estou colocando a resposta, mas você deve copiar e responder de acordo com a aula de hoje. Tá bom? Então, vamos lá. Os materiais e práticas. Professor, qual é o objetivo da aula de hoje? Lembrando que eu sempre coloco no início, porque é muito importante você saber o que você está aprendendo hoje. Então, o objetivo da aula de hoje é, primeiro, revisar os conteúdos da aula passada, que vocês já sabem, né? Por meio de um breve resumo e resoluções de questões subjetivas e objetivas. E também, voltado aí para o próprio conteúdo em si, um dos objetivos é reconhecer e respeitar as práticas de comunicação com as divindades em distintas manifestações e tradições religiosas. Ou seja, reconhecer, entender e compreender como funcionam as práticas de comunicação entre o ser humano e a divindade. Lembrando que cada religião tem uma forma diferente de manifestar essa comunicação, essa linguagem. Tranquilo? Então, não é especificamente a religião em si. Às vezes a religião, e às vezes tem pessoas que não é frequentante de uma determinada religião, mas que tem sua forma de comunicação com as divindades, tá? Então, são distintas manifestações de tradições religiosas que devem ser reconhecidas como tais e, ao mesmo tempo, que devem ser respeitadas como uma cultura, como uma história que pertence a um determinado povo de uma determinada época e tempo. Aí vamos lá para o nosso conteúdo. Lembrando que hoje é uma síntese, um resumo, uma revisão. Misticismo, tendência para crer em entidades ou forças sobrenaturais. Crenças de que uma pessoa se consegue se comunicar com uma entidade espiritual ou receber mensagens desta. Então, a gente já sabe que o misticismo, ele está ligado entre a comunicação que o ser humano estabelece para com a divindade. Essa divindade, dentro do cristianismo, é Deus. Mas, dentro de outras religiões, tá? Pode estar, ser o nome diferente. Por exemplo, dentro da religião muçulmana, né? Refere-se não necessariamente a Deus, né? Mas ao profeta Maomé. Então, cada religião tem um termo diferente sobre essa divindade. Então, normalmente, na minha aula, como vocês já sabem, eu sempre falo divindade, de acordo com a divindade da religião. Então, cada religião tem uma forma diferente de se expressar, que vocês já sabem, né? A pessoa vai me prestar aqui toda hora repetindo. Mas, ao mesmo tempo, é essa divindade que vai estabelecer contato, por exemplo, com o indivíduo que frequenta aquela religião. Então, vamos pensar o seguinte. Como eu posso perceber a ideia do misticismo dentro da religião cristã? E se existe misticismo dentro da religião cristã? Então, vamos pegar aqui a igreja evangélica, né? Algumas entendidas como igreja evangélica, algumas entendidas como igreja protestante. Mas, enfim. Como eu posso perceber, a ideia do místico dentro da igreja evangélica. no momento de espiritualidade, no momento que você estabelece, você, sujeito, você que é frequentante dessa religião, que você estabelece o silêncio, uma tranquilidade e automaticamente uma comunicação com Deus. Ali está acontecendo algo místico. O que é que era que não? Você está estabelecendo uma conexão, uma ligação com forças sobrenaturais. Não pense a ideia de sobrenatural como algo monstruoso, né? Como os meios de comunicação costumam reproduzir. Não é isso, pessoal. Mas como uma força, né? Que está além, que está, de certo modo, acima da força do homem. Então, essa é a ideia de sobrenatural aqui. Então, dentro dessa religião, eu posso praticar a questão do místico a partir do momento que eu estabeleço uma conexão direta com Deus. Tá? Ou com outra divindade. Tranquilo, pessoal? É isso, a ideia de místico. E quais são as características? A característica do espírito consiste na atribuição de um poder misterioso a seres ou forças superiores concretizados sobre a forma de ídolos, de feitiços, de palavras e de fórmulas. Então, vocês consigam perceber o seguinte. A partir do momento que você está em estado de comunicação com Deus, é um mistério que está envolto ali de você. Onde a ciência, ela não consegue explicar os sentimentos que te afloram. Os sentimentos que se expressam naquele momento que você está falando com a sua divindade, no momento que você está falando ali com Deus, ou enfim. Então, quer queira que não, é um mistério. São forças superiores a você, mas que você consegue estabelecer um vínculo de relação com eles. Tá? Então, o espírito místico está na base de todas as crenças religiosas e na maior parte das crenças. Então, não é somente na crença religiosa, mas também em todas as outras crenças. Aí, eu trouxe aqui uma ideia de supersticiosos e místico, vocês já perceberam o que é, mas isso daqui são superstições. Supertições, profissão da mesma coisa que místico, não? Não, pessoal. Supertições são ideias supersticiosas que o homem cria, né, para entender determinados elementos da sociedade. E essa busca incessante, essa busca incessante leva você a conhecer algumas superstições, mas superstições que muitos acreditam e outras superstições que alguns não acreditam. Vai depender muito da fé de cada um de vocês. Então, o horóscopo, por exemplo, é uma superstição, tá? É, a própria questão da, da, a carta de tarô, né, o, a carta de tarô e tantas outras formas que os jogos de azar, por exemplo, também, né, são superstições, enfim. E aqui, para vocês, a definição rapidinho de que é místico. Místico é a busca da comunhão como uma verdade espiritual que é realizada por meio de experiências diretas ou intuitivas. Professor, o que é essas experiências intuitivas? Como é que eu consigo estabelecer uma vida espiritual a partir das experiências intuitivas? A partir do momento que eu passo sem sentir a presença daquela divindade em minha vida, né, através de sinais, através de sentimentos, através de determinados elementos que estão ao seu entorno. Então, são intuições que você passa a ter. Então, a origem do termo está nos escritos de Dionísio, do século V, a qual foi empregada para definir um tipo de teologia. Esta é a marca para definir um sistema religioso que possui Deus como um transcendente. Assim, o misticismo marca uma relação direta e íntima com Deus ou com a espiritualidade, resultando em uma religião em seu estado mais apurado. Então, o que é que a gente consegue compreender daqui, professor, que a ideia de místico, ele surgiu lá no século V, um termo aí que estava presente nos escritos de Dionísio, mas também é uma forma de entender determinado tipo de teologia, ou seja, um estudo ali específico de um determinado documento religioso. Tranquilo, pessoal? Então, a ideia de espiritualidade, espiritualidade é a conexão do humano com o divino. Isso aqui você já sabe, né? Tem semelhança, mas ao mesmo tempo tem algumas diferenças que devem ser levadas em consideração. Espiritualidade vem de uma palavra do latim muito interessante, espírito, que também quer dizer sopro, portanto, espírito é o sopro divino que existe em cada um de nós, é a essência de nossa alma. cada pessoa é uma alma e o espírito está esta energia que nos torna existente, parte da criação. Espiritualidade não quer dizer exatamente seguir uma religião ou outra, significa, peraí, pessoal, deixa eu puxar aqui a telinha, pronto. Significa que você deseja que sua vida se transforme para conseguir viver essa tal espiritualidade. é você fazer uma busca profunda para descobrir que é feito do divino. A espiritualidade é esse reencontro com a sua essência, com o seu espírito. Então, vejamos, pessoal, que trecho muito interessante vocês vão compreender aqui agora. Místico é a sua relação com a divindade, uma relação direta, indireta ou intuitiva. A sua relação com a divindade, mítico, é algo misterioso, uma relação sobrenatural. Está envolvendo forças sobrenaturais, na verdade. Espiritualidade, ele não é necessariamente uma conexão com o divino. Também é, mas é uma forma de você se conectar com a sua essência, de você se conectar com o seu espírito, com o seu modo interior. Então, professor, posso dizer o seguinte, que vamos pensar, eu não tenho uma religião, eu posso manter espiritualidade? Sim, pessoal, pode manter, porque espiritualidade é uma forma de você se reencontrar com a sua essência. Tá, pessoal? E aqui, vocês já sabem, que dentro dessa questão da espiritualidade existe a oração, a oração, a fé e outros elementos religiosos leva a espiritualidade e leva também você a questão mística. Tá? Então, vamos para a nossa atividade escrita, lembrando que hoje aqui é algo mais básico, porque se trata de uma revisão. Então, eu trouxe primeiro as atividades da semana passada, se vocês já copiaram essas perguntas, não precisam copiar mais, vocês vão copiar, daqui a pouco eu vou dizer para vocês. diante do que estudamos há pouco, responda as seguintes questões. Como o misticismo está presente no nosso dia a dia? Exemplos de... Aí a resposta. Exemplos de experiências místicas no nosso dia a dia são crendices populares e religiosas, tal como a consulta de horóscopo, os baralhos de tarô, atividades bezendeiras e as simpatias. Oxe, professor, não entendi. Pessoal, aqui a definição de misticismo. Misticismo, ele tem uma diferença com místico. Nós trabalhamos anteriormente a ideia de misticismo, mas também a ideia de místico. Aqui eu estou pedindo a definição de misticismo. Misticismo são jogos de azar, é os baralhos, são os horóscopos que tentam estabelecer ali um diálogo, uma comunicação com o divino. Tá, pessoal? E não necessariamente com o divino, porque, por exemplo, os baralhos, a gente sabe que existe ali toda uma questão religiosa ou não por trás. Aí aqui é a da semana passada ainda, tá? Defina a ideia de espiritualidade. Busca do ser humano por um significado para a vida, para a sua existência, sobre o seu propósito no mundo. Tá? Isso aqui é uma ideia. Concorda, sim. Porque, diante de diversos questionamentos, como chegamos aqui, como foi a nossa existência, como foi a nossa evolução, isso leva você a estabelecer um contato com a sua própria essência, para você entender o seu próprio lugar de fala. Isso aí é de espiritualidade. E agora, a partir daqui, pessoal, vocês irão copiar no caderno de vocês, tá bom? Podem copiar a partir daqui. Levando em consideração a aula de hoje, julgue a afirmativa a seguir. Espiritualidade não quer dizer exatamente seguir uma religião ou outra. Significa que você deseja que sua vida se transforme para conseguir ver essa tal espiritualidade. É você fazer uma profunda, perdão, é você fazer uma busca profunda para descobrir que é feito do divino. A espiritualidade é esse reencontro com a sua essência e com o seu espírito. E aí, pessoal, adianta o que nós estudamos aqui. De play aí, eu vou até mudar aqui. E aí, o que vocês acham dessa afirmativa? Ela é verdadeira ou falsa? Pessoal, quem marcou a alternativa verdadeira, parabéns. Isso mesmo, tá? Inclusive, até eu coloquei aqui em os slides anteriores que eu mostro aqui para vocês, ó. Aqui, aqui, ó. Essa afirmativa aqui que eu coloquei lá como uma pergunta para vocês julgarem, tá bom? Então, quem marcou verdadeira, corretíssima. Três, de acordo com o que estudamos, faça a leitura com a afirmativa abaixo. E, em seguida, julga, né? As experiências místicas estão relacionadas somente à religião católica e muçulmana e também na cultura ocidental, descrevendo situações de contato direto com Deus ou, pelo menos, essa sensação. Em busca de tal objetivo, o místico estuda as coisas divinas para viabilizar o seu encontro direto com Deus. E aí, pessoal, diante do que nós estudamos hoje, essa afirmativa, ela está certa ou está errada? Vejamos só. As experiências místicas estão relacionadas somente na religião católica e muçulmana e também na cultura ocidental? A partir daqui, eu já considero essa alternativa, aliás, essa afirmativa incorreta. É falsa. Quem marcou falsa, parabéns, vocês estão conseguindo compreender o conteúdo. As experiências místicas, elas não é vistas somente na igreja católica ou na religião muçulmana, tá? Pelo contrário, independentemente de você ser religioso ou não, existem sim as experiências místicas. O que é mística, professor? Lembre, é uma relação, é um contato, o seu contato com as forças sobrenaturais. E isso não ocorre somente dentro da igreja católica, né? Ocorre na igreja evangélica, nas igrejas que alto se intitula protestante, ocorre na, dentro da religião do condombele, ocorre em outras religiões de matriz africana, ocorre na religião budista, né? Em religiões, né? Da cultura oriental. Então, não é somente dentro da igreja católica ou muçulmana queima com a alternativa de falsa. Parabéns. Está certíssimo, pessoal. E aí, a gente encerra nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Uma aula bem didática, tudo preparado com carinho para vocês. Mas, antes de encerrar nossa aula, a nossa mensagem, né? De despedida. E eu esperarei vocês na próxima aula. Curtam aqui sobre a aula de hoje, falam o que vocês acharam, diga como é seu nome, da escola onde você estuda, enfim, pessoal, tá? Gosto muito da interação de vocês porque é uma forma de eu se situar no tempo e saber como é que vocês estão compreendendo o conteúdo. Tranquilo? Então, não há impossíveis, mas sim, provas de fogo que só serão ultrapassadas com a força e determinação. Então, força e determinação são dois elementos primordiais para o sucesso de vocês, para o nosso sucesso enquanto pessoas, tá, pessoal? Espero vocês na próxima aula. Fiquem em paz e fiquem bem. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto